É o Orlando? Ou é o Papai Noel? Não sei, acho que o Orlando foi embora. O Orlando pediu pra mim vir aqui apresentar uma noticidade hoje, né? O quê? Falou assim, ó, vai embora, Orlando. Vai descansar um pouco, o Natal tá chegando, né? Ho, 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 o Natal chegou. Agora o Papai Noel aqui tá meio caindo, tá muito boa. Ó, quem está aqui é o Papai Noel Orlando Pessotti. É, as criancinhas gostam, o Papai Noel não gosta? Oi, criancinhas. Oi, Valmir Bonoli, você tá aqui? Gostou do Papai Noel? Gostou, né? Precisa de usar um pouquinho dessa, tá careca. Não, isso aqui é a barriga do Papai Noel. Dá uma olhada aqui, mano. Mostra, minha barriguinha tá... É um Papai Noel mais sétimo, né? Papai Noel mais charmoso. O Papai Noel fez lixo, tirou aquela barriguinha. Agora é o seguinte, hein? Eu estou vestido de Papai Noel, sabe por quê? Porque eu tô aí de saco cheio, de tanto problema que a população vem passando. E, ó, parece que ninguém vai nada, não é verdade? É. Sabe por quê? Meu saco tá cheio de buracos. Tem muito buraco aqui em verão. Ó, cratera aí, ó. O Capino colocou a cratera. Ó lá, ó. Ó, o Papai Noel tá cheio desses buracos, não resolve, né? Ninguém faz nada, os buracos estão, ó, espalhados pela cidade. Também na nossa região, hein? Tem buraco que não acaba mais. O Tatu, é o Tatu, não é o Tatu? O Tatu tá por todos os cantos. É, onde ele tava aqui o Tatu? Hoje ele foi embora. E o transporte? Ah, daqui a pouco o Papai Noel vai falar do transporte também. Transporte, ê, prefeitura, hein? Tá mole não. Daqui a pouco o virador Ricardo Silva vai falar do transporte aqui com a gente. Situação do transporte tá feio, né? A população sofre demais. Sofre, hein? Sofre, você pega ônibus, ô Marcelo? Não, né? Que nem de carro, né? Ah, ó. Por falar em saco cheio, Papai Noel, não é com nenhuma barba aqui não, hein? Só falar em saco cheio é o seguinte. Sabe o que acontece? Ou não falar do shopping com a Temíde de Verão Preto. Ai, meu Deus do céu. Mas é polêmica, né? É o seguinte. Na semana passada, nós falamos aí sobre as contras partidas que a prefeita da Sivera fez sobre a expansão lá do Ribeirão Shopping. Ou seja, vou explicar pra vocês. Vou explicar pra vocês entenderem. Tá? Ah, nunca consegui entender, né? Por que que um shopping tem contras partidas e outro shopping não tem contras partidas. Assim fica difícil pra gente, não é, prefeitura? Ó, e também por que que as contras partidas do shopping em Guatemi não foram publicadas no diário oficial. É uma coisa que o Papai Noel não consegue entender. E o Papai Noel tá, ó, tristinho. Né? Por quê? Vou explicar pra vocês. O que que é contrapartida? Ó, contrapartida, quando vai construir uma obra aqui na cidade, a prefeitura, né, analisa o ambiente, ó, ambiental, né? Se não vai prejudicar o ambiente. Se vai ter muito trânsito. Se vai atrapalhar a cidade. Ah, ele vai atrapalhar o fluxo de veículos. Aí, faz as contrapartidas, né? No Ribeirão Shopping teve um monte de contrapartida, um monte, um monte, que foi divulgada lá no diário oficial. Aí, do shopping em Guatemi, nós não entendemos por quê, mas o Papai Noel, nós não entendemos. O Papai Noel só entendemos o presente. Aí, lá no shopping em Guatemi, não colocaram as contrapartidas. Não fizeram as contrapartidas, não publicaram no diário oficial. E nós fizemos algumas perguntas para a prefeitura e para o shopping em Guatemi, e também para assessoria de imprensa, que compõe o entorno do shopping. Apenas a assessoria da prefeita da Fivera, ó, ó, de parabéns, hein? Respondeu, mas ninguém falou, o resto não falou absolutamente nada, né? Coisa estranha essa, falar com a gente, né? É de estranha. E outra coisa, existem boatos, que com a construção do Iguatemi, eles iriam reformar um cruzamento de uma avenida Caramuru, que tem ali no Anel Riário, aquela Delmo Perdiz, a vida vem Caramuru, transformou a Delmo Perdiz, que aquilo ali é um anel, foi uma ausência, aquele cruzamento, né? Que iria reformar ali. Nada foi isso. Nada. Aí, o shopping diz que a rotatória em frente do Iguatemi, é uma das contrapartidas. Mas já pensou se não fosse? Se a rotatória que fica em frente, fosse por conta da prefeitura, aí sim a coisa estaria feira, a prefeitura não está cuidando de nada para cuidar da prática lá em frente do shopping, né? O shopping que cuida, não é verdade? Agora, nós vamos falar sobre a situação do pão de hoje. Ah, o povo pediu para o Papai Noel, falou assim, ô Papai Noel, aqui não tem pão de hoje. Essa paga está caída do Papai Noel, Orlando. Pão Pai Noel, me mandaram uma cartinha. Papai Noel, o que eu quero de presente? Aí sabe o que eles mandaram? Pão de hoje. É, pão de hoje. Aí é o seguinte, Cisoria de Imprensa da Construtora da WTB. É WTB, né, ô Marcelo? Vocês não erraram aí, não? É WTB? Bom, eu não conheci, mas agora passei, conheci. Dizem o seguinte, que existem dois pão de ônibus feitos para a Construtora na lateral do Gotemir. Tem a pão de ônibus aí, Caipirinha, da lateral lá? Acho que ficou bonitinho, que é só. Ah, não, esse daí, aquele lá que não tem. Olha que pão de ônibus feio. Olha lá, o povo tem que escorar no pau ali, né? No pau de ônibus, né, gente? Tem que escorar lá, fica lá deitadinho, porque pega chuva, pega sol. Aí fizeram a avenida lá, bonitinho. Olha aí, esse pão de ônibus aí tá bonitinho, esse pão de ônibus fizeram, ó, né? Mais em frente ao shopping, está totalmente sem nenhuma proteção. E o público, funcionários do shopping, tem que pegar ônibus embaixo do chão e da chuva. Ah, que coisa feia, que lamentável, né? E outra coisa. O nome daquele Iguatemi lá. Vocês já viram lá em frente ao prédio? Olha lá, tem um prédio grandão, bonito, alto, né? Tem lá um quadro igual a Iguatemi, bem grandão lá. E aí? Será que aquilo lá tá enquadrado na lei de Cidade Limpa? Ó, produção. Ó, cadê a minha mamãe noel? Precisa dar uma olhada nessa coisa aí, porque a coisa tá feia lá, hein? Será que não põe enquadrado lá na Cidade Limpa? Ah, nós vamos ficar de olho. Ó, nós estamos de olho nessa situação aí. Falando nisso, né? Tem umas construtoras aqui em Ribeirão, não sei, mas... Será que elas estão enquadradas, estão tudo certinho, licença ambiental? Não sei, hein? Eu preciso dar uma olhada nessa situação aí também, viu, Marcelo? Porque eu fiquei sabendo que tem umas construtoras que a licença ambiental não dá aquela coisa, não. Você dá uma olhada aí. Porque 80% das construtoras no Brasil... Papai meu tá triste. Estão tudo sem licença, né? Ô, gente, vamos melhorar a situação aí, coisa feia que tá, né? Nossa, é tão feio, Papai Noel fica tão triste. Papai Noel fica triste, Natal tá chegando. Vamos deixar o Papai Noel feliz, né? Ah, vamos deixar, vamos. Tá na hora de deixar... Ei, aqui, Papai Noel, que coisa boa. Cheio de saco. Ah, o Carpinho, quer um presente de você, Carpinho? Vou levar aqui, ó. Tá aqui dentro do saco seu presente. Você quer pegar no saco do Papai Noel? Não? Então tá bom. Ó, tá aqui. Só, Marcelo Augusto, saco do Papai Noel pra você, né? Agora sim, quer ver que coisa bonita que vai ficar? Ó, atenção, hein, Edi. Quer a música aí bonita? Porque agora, agora vai aparecer aqui uma coisa bonita. Ó, agora que bonito, né, rapaz? Olha lá. Olha que bonitinho que ficou o apresentador. O apresentador não falava que eu sou bonito, né? Que acha, Marcelo? Acho bom você não achar mesmo, rapaz. Porque senão eu já ia te estranhar um pouco. É, virador chato, que eu sou um cara bonito ou não? Não? Ah, mas é brincadeira. Ninguém acha que eu sou bonito. Mas, ah, que que é isso? Mas, ó, o pessoal lá no Facebook, né, as coisas lá, tá falando que eu sou bonito. É. Minha mãe também me age bonito. Uepa! É verdade. Vamos tirar aqui, ó. Calma, Marcelo Augusto. Pega aqui. Tá uma figura, viu?